Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no canal, meu nome é Viviane Fernandes e eu vim ter um feedback com você. Bom, o assunto agora é um pouco chato porque uma técnica de enfermagem sofreu assédio moral no hospital do Rio de Janeiro. Vamos para o vídeo. Você falou o quê? Vai ter de verão. É? Vamos lá que eu apliquei. Se eu mexo, eu apliquei. Tá. Cadê essas... Cadê a minha ficação? Quer saber a mim? Tá, vai. Dá um aplico, gente competente. É o quê? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Miserável. Amanhã eu vou chegar no gerente geral do hospital e falar sobre você. Como um médico. Você é uma miserável que você é. Tô fodida. Tchau, por isso. Eu coloquei um mosaico na imagem do médico, né? Na imagem da criança que apareceu pra não expor, né? Essas pessoas pra não vir trazer problemas pro meu canal. Mas eu vou falar um pouco sobre esse assunto que é muito delicado e a maioria dos trabalhadores passam por isso. Isso é muito mais comum do que algumas pessoas acham que acontece com muita frequência, principalmente nos hospitais e também acontece muito dentro do centro cirúrgico, que é um setor fechado. 90% dos médicos, eles acham que são Deus, que são superiores e eles podem tudo e eles fazem sempre. E o técnico, eles têm que ser submissos pra não perder o emprego, pra não passar mais humilhação ainda. Porque a gente tem que ficar quieto, a gente não pode responder. Até mesmo porque eles sempre, esses médicos que eu tô falando, tá? Não são todos, mas uma grande maioria de médicos são arrogantes, são grosseiros, são estúpidos e acham, parece que eles nasceram sabendo. Eles já saíram da barriga da mãe deles e já sabendo medicina, entende? Então, alguns médicos são assim. Esse tipo de atitude desse médico merece sim um processo e essa técnica tem sim que correr atrás dos direitos dela. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, quando mexe no bolso, as pessoas começam a mudar. Então, o certo seria todo mundo começar a procurar seus direitos e se informar melhor em relação ao assédio moral. E procurar sim, eu acho que o que essa técnica deveria fazer, eu acredito que tenha sido uma técnica de enfermagem. Ele foi bem estúpido, usou palavras chulas com essa técnica que tava fazendo o trabalho dela. Independente do que tava acontecendo, ele não tinha esse direito, ele tinha que respeitar ela como uma profissional. Até mesmo porque ele ali não é médico, ele ali é paciente, então ele tem que se portar comum, né? Então, ela foi bem hostilizada, bem humilhada e isso é muito triste, principalmente por essa classe, né? Que tem que ser acolhida, né? Que tem que ser punida. A nossa classe, infelizmente, da saúde é assim, a gente passa por isso. É triste e revoltante ver uma cena dessa com, quer ou não, uma colega de trabalho, né? Eu falo isso porque eu sou uma técnica, eu já citei, então eu já passei também por assédio moral. Ah, só lembrando, a gente também sofre assédio moral também por família de pacientes. Então, é bem complicado essa questão do assédio moral, a gente sofre bastante. A gente que é técnico de enfermagem, a gente passa por uma situação muito complicada nos hospitais em relação a isso. É muito mais comum do que algumas pessoas imaginam, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De ter gostado da informação, na verdade, né? Porque o vídeo não foi nada legal em relação ao que essa técnica passou. Espero que vocês tenham gostado da informação. Deixe seu joinha aí, compartilhe o vídeo. É muito bom que a gente divulgue essa informação para outras pessoas. para que isso chegue até o máximo de pessoas possível, que as pessoas possam procurar seus direitos. Que isso não seja tão rotineiro como é, né? É constante esse tipo de atitude. Assédio moral em todos os lugares a gente sofre. A gente da área da enfermagem sofre muito, principalmente pelos médicos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dê um joinha, como eu falei. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.